São João da Rarandeira, a gaita, raraita, quando toca a naroca bate nela E os anjos de aranjos tocam, gaita, raraita, tocam, tá, caramba aqui na terra A não ser ter direito dado em que diririda, deixar o arorópe escorregou Agarrou, aroró, rosei meu vestido, dirirido numa prega, naré, gai, me deixou São João da Rarandeira, a gaita, raraita, quando toca a naroca bate nela E os anjos de aranjos tocam, gaita, raraita, tocam, tá, caramba aqui na terra A não ser ter direito dado em que diririda, deixar o arorópe escorregou O intuito da gente estar produzindo esse espetáculo foi realmente um espetáculo direcionado para o projeto escola Bem mais para o projeto escola, por quê? Porque é um espetáculo que faz um resgate dessa cultura que era nos tempos, nos primórdios Que era a brincadeira de rua e as cantilhas de roda As crianças brincavam assim antigamente, não era essa brincadeira Hoje as pessoas se confinam em apartamentos, brincam no computador Brincam com aparelhos eletrônicos, eletroeletrônicos, enfim A nossa proposta é realmente trazer essa cultura Mostrar como as crianças brincavam há alguns anos atrás Antes das cidades se tornarem violentas E essa possibilidade ter ficado mais remota Em alguns interiores ainda há o hábito Mas eu acho muito difícil, mesmo nos interiores A não ser que sejam cidades muito pequenas Os professores, de forma geral, você vê nas escolas Ainda ensinam isso, ensinam as cantilhas Você vê, quando eu faço a visita nas escolas Eu sempre percebo as professoras brincando com as crianças Fazendo essa brincadeira de roda Não tanto, brincadeira de roda que eu digo é cantando Ensinando as crianças cantar essas cantilhas Mas já essa brincadeira de rua está praticamente perdida Porque as pessoas não se lembram mais Isso aí é um resgate mesmo E a gente, evidentemente, trouxe isso à tona Não fomos nós, quer dizer, esse espetáculo foi montado em 1980 Ganhou todos os prêmios de São Paulo, pelo Valdirinha Capela E ele está remontado Na atualidade também em algumas capitais Ele voltou com força total E aqui a gente, eu acredito, fez um excelente trabalho O Júcio fez um excelente trabalho As meninas, o rapaz Eu acho que eles estão desempenhando o papel perfeitamente Sabe que teve toda uma preparação para que esse povo pudesse cantar Porque, na verdade, eles têm uma preparação para atuar Mas estão todos cantando e muito bem É musical, tem 23 músicas E eu acho que o papel que tinha a ser desempenhado nessa peça está perfeito Eu acho que se hoje ela participar de algumas mostras De alguns festivais Com certeza vai levar prêmios Eu sou Letícia Lima E a Voar, ele não é o meu primeiro projeto Eu já trabalho com teatro há alguns anos Mas aqui no Rio Grande do Norte, em específico em Natal É o meu primeiro trabalho de teatro E o interessante desse, de a Voar, dessa peça É que ela não é uma peça só para crianças Ela é uma peça também para adultos Porque os adultos relembram muito o tempo de quando eles brincavam Então acaba sendo uma rememória, uma lembrança maravilhosa para eles E a intenção desse projeto mesmo é fazer com que as crianças conheçam Com que os adultos relembrem E que talvez até unam mais a família Entre o pai e a criança e elas possam estar ali brincando juntos Então eu acho muito interessante Meu nome é Ná Ribeiro Também não é meu primeiro projeto Mas a Voar é um projeto para mim muito importante e mágico É o primeiro aqui no Teatro Alberto Maranhão E o que traz mais mágico para mim é esse jogo com a imaginação Com a criatividade Com simplesmente um pau virar uma coisa fantástica Que isso é do mundo da criança realmente Essa inocência E é como a própria Letícia já falou É esse resgate, é fazer com que as crianças se conheçam E hoje elas se toquem Elas não simplesmente conversem via internet Teclado e tal, aquele mundo frio Mas que elas se toquem, que elas se abracem Que elas sintam uma presença do outro Para que eles cresçam com essa noção De que as pessoas precisam se amar mais Que precisam ter esse contato maior um com o outro Eu sou a Lirina Alon É o meu primeiro trabalho Tanto aqui em Natal como no Teatro Para mim a voar é algo fascinante Porque é muito lúdico Esse resgate das brincadeiras Eu particularmente tive a oportunidade de brincar Na minha infância, no interior Então eu acho que é muito válido A gente resgatar essas brincadeiras Essa vivência, essa vida Que para mim é vida, essas brincadeiras E é muito emocionante É muito mágico a imaginação da criança Transformar cada objeto Cada coisa que parece ser tão impossível E a criança consegue chegar no seu objetivo Que é o que a gente faz na peça Parece que é impossível conseguir Trazer para o nosso mestre A Palmeira Lua e a canção E no desenrolar, nós conseguimos Que surpresa Que surpresa, meu bem, que surpresa Que surpresa foi um cordão Me solte, meu bem, me solte Me solte, meu coração Meu nome é Aline Macedo Eu estou no grupo há dois anos E é um prazer para mim participar desse grupo Porque a linha do grupo é resgatar culturas perdidas O primeiro espetáculo que eu fiz Foi com um grupo Que foi o Circo do Seu Bolacha Que resgatava a cultura do circo A magia do circo Que está se perdendo E agora, no A Voar Eu tenho um imenso prazer também Porque resgata as brincadeiras de roda As brincadeiras de rua A magia das crianças brincando unidas E então, para mim, é maravilhoso Eu estou adorando Meu nome é Ricele Souza Eu trabalho com teatro já há cinco anos Profissionalmente já desde o ano passado E fazer a Voar pra mim Eu gosto de pensar assim Que eu não estou atuando Mas que sim, eu estou revivendo a minha infância Eu estou resgatando O que foi Brincar ali na rua Sair, brincar de... Ah, eu morei num bairro assim Que era muito família Tipo, vizinho pedia xícara de café De açúcar e tal E a gente tinha muito isso Era uma turma muito grande De amigos E a gente tinha uma quadra Eu brincava o dia inteiro E eu gosto de... Na peça É como se eu estivesse revivendo Uma... Uma... Viagem pela minha memória Na peça E estar transpassando isso para as crianças Hoje É muito interessante também Meu nome é Paulina Praça Esse é o meu primeiro projeto Com o teatro É o segundo projeto Do grupo Quatro Cantos E eu só faço... Estou fazendo parte do A Voar Que pra mim É super prazeroso Fazer parte desse projeto Que como minha amiga falou Ela... É a peça Nos dá a oportunidade De revivenciar Momentos de infância Que a gente sabe Que não volta mais E que hoje é completamente diferente É... Transformado A gente sabe Por uma realidade Que vai mudando Ao longo do tempo E eu tenho o enorme prazer De participar desse projeto Porque... A Pauliana Que está em cena É a Pauliana Que tinha nove anos Nove anos Dez anos Revivenciando a sua infância Então eu me sinto super bem Nesse projeto Tenho muito orgulho De fazer parte dele E espero que a nossa alegria A nossa satisfação O nosso prazer De estar em cena De estar fazendo esse trabalho É... Seja... É... Visível ao público E que o público Entenda o nosso projeto O nosso trabalho E a nossa dedicação Que corre e cansa Que anda alcança Boneco duro E rouba a bandeira Brincade e roda Da manchadinha De marco chila E caramba E conversa Oi, eu sou Paulo Querino É... O A Voar É o meu primeiro trabalho Infantil Estou estreando Com peça infantil Com o A Voar E o trabalho de ator É muito complicado Porque representar crianças É uma coisa muito sincera Como todo mundo falou Nós somos aquelas... Eu sou o João De antigamente Revivendo a minha infância E sem querer ser redundante Como todo mundo falou agora Vamos agora Ver a peça mesmo O A Voar Vamos assistir O espetáculo A Voar Ele foi... Teve um processo De mais ou menos Oito meses de ensaio A gente trabalhou muito As pesquisas de brincadeira Infanteiras, infantis Teve um trabalho De preparação vocal Também muito forte Porque o espetáculo Ele é um espetáculo Totalmente cantado ao vivo E a gente não abriu a mão disso Porque senão perde muito A qualidade do espetáculo Foram uns meses De ensaios muito puxados E aí Deu um resultado Um espetáculo leve Um espetáculo que as pessoas Gostam muito Principalmente os adultos Que se vêem De volta à sua infância Nós vemos agora Por exemplo De uma mostra de teatro Na Paraíba E foi considerado Para as pessoas O melhor espetáculo Da mostra Então A gente está contente O espetáculo Tem muita coisa para dar Um espetáculo novo ainda Um mês de estreia Tem muita coisa legal Para acontecer Com esse espetáculo ainda Bem pessoal Eu estou muito feliz De estar trabalhando com esse pessoal O Judício O Judício Quando me convidou Eu não conhecia ninguém Hoje em dia Meu contato com eles Foi Há três dias atrás De uma viagem E para mim É uma experiência bacana De estar vivendo É legal De estar trabalhando Com criança Porque eu gosto muito De criança Quando eu vejo Aquela menina Da sorrindo Para mim Eu fico muito feliz Eu sou o Lucas Eu sou sonoplasta Ator do grupo também E eu estou no grupo Faz um tempinho É muito legal Trabalhar com a galera aqui Porque o pessoal É uma energia legal Não tem ninguém Muito estrela João é uma pessoa Muito legal Né João E é isso O espetáculo está lindo As músicas são perfeitas E é isso aí A roupa dessa menina Não se lava com sabão Lava-se com água e rosa Dentro do meu coração Com água e rosa Anselho A vida é tão fortuna Pra quem abre o coração Lá que a rua sai Um bom de prata Um bom de ouro Que leva ao segredo Quem comprava é bom tesouro De prata e um De acordo A vida é tão formosa Para quem souber Lá que a rua sai Que é de Valentim Valentim Traz, traz Que é de Valentim Que eu vou, rapaz Que é de Valentim Que sou eu Deixa a moreninha Que se mata Música Véspede Fui Vá Vá Fui Vá Vá Obrigado.